O que é o Ministério Público? O que é o advogado Gilberto Carneiro da Gama. Gilberto, que foi procurador-geral do município de João Pessoa, a época em que Ricardo Coutinho comandou administrativamente a capital do estado e depois foi procurador-geral do estado nos dois mandatos do governador Ricardo Coutinho. De conformidade com a denúncia apresentada pelo Ministério Público dentro da Operação Calvário, são imputados dois crimes a Gilberto Carneiro. Ocultação de bens e também concussão, ou seja, a solicitação, a pressão para vantagem indevida em função do cargo exercido ou a exercer. Os fatos dizem respeito ao ano de 2010 e o Ministério Público pede a perda do cargo público, uma vez que Gilberto atua como servidor público, além do extra, o cargo comissionado que ocupava, e também uma reparação financeira da ordem de 81 mil reais. Ainda sobre essa Operação Calvário, o Ministério Público informa que as investigações estão na fase de realização de perícias técnicas. Ari, como é que anda a situação do caso empreender, julgado há poucos dias aí pelo TRN? Bom, que eu lembro bem que no dia seguinte a conclusão desse julgamento no Tribunal Regional Eleitoral foi no dia 30 de junho. Eu dizia, formalmente, esse processo está concluído no TRE, mas ainda poderemos ter alguma procrastinação. E isso efetivamente está acontecendo. Só recordando, essa ação espatizada de ágil do empreender, ela se arrasta na Justiça Eleitoral da Paraíba desde o segundo semestre de 2010. O que é que acontece? Qual é o capítulo mais recente? Mesmo com o julgamento tendo sido concluído no dia 30 de julho último, ou seja, há 22 dias atrás, até agora não foi publicado o acórdão. Ou seja, a ata formal desse julgamento compete ao relator de cada processo, cada ação, providenciar essa publicação, encaminhar essa publicação para que ela seja divulgada através do diário do Poder Judiciário. E até agora, o relator dessa ação, que é o desembargador José Ricardo Porto, ainda não publicou o acordo, ou seja, o relato completo desse julgamento ocorrido, como eu disse, no dia 30 de julho. E só a partir da publicação no diário da Justiça é que as partes envolvidas podem eventualmente apresentar o que se chama de embargo de declaração, ou seja, contestação de algum ponto do julgamento concluído, ou eventualmente proceder os recursos aí já na esfera do Tribunal Superior Eleitoral. É bom lembrar que já existem, em relação ao ex-governador Ricardo Coutinho, dois recursos tramitando no Tribunal Superior Eleitoral. Provavelmente, esse será o terceiro a, nesses dias, também pegar o destino do Tribunal Superior Eleitoral. Na política foi bem mais calmo hoje a questão da contenda interna no PSB, até porque o governador João Azevedo não está na Paraíba. Ele participou em Teresina, no Piauí, de mais uma reunião do Fórum de Governadores do Nordeste. Agora, uma curiosidade aqui, meio-dia em Campina. A assessoria do prefeito Romero Rodrigues divulgou que ele estava cumprindo hoje, quarta-feira, a agenda administrativa em Brasília, junto a órgãos da administração federal. E um dos itens da agenda de Romero era tentar a liberação no Ministério de Saúde para recursos destinados ao Hospital de Trauma de Campina Grande, que é um hospital, como todos sabemos, pertencente à estrutura da rede estadual de saúde. Coincidentemente ou não, quase que simultaneamente, o vice-líder do governo, na Câmara Municipal de Campina Grande, o vereador Alexandre Sindicato fez, aqui na cidade, elogios à gestão do Trauma de Campina Grande e da Secretaria de Saúde na figura do secretário-geral do Medeiros. Em política, quase nada acontece por coincidência ou por acaso. Não, e tudo é possível. Vamos agora às novidades da política direto de Brasília, com o Napoleão de Castro. Boa noite a você, cumprimentos a Mônica Vitor, a Arimatéia Souza, e muito especialmente ao nosso telespectador do Itararé Notícias, nesta noite de quarta-feira. Reportagem Itararé, voltando de Brasília, no acompanhamento aqui direto da Capital Federal. Hoje tivemos sessões do Congresso Nacional, na apreciação de vetos presidenciais, e também da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. E os trabalhos na Comissão de Reforma Tributária, tendo à frente o Paraíba Nagnaldo Ribeiro como relator, em plena debate nesta tarde, início de noite, desta quarta-feira aqui em Brasília. Já no Senado, a senadora Simone Tebet está comandando na CCJ o debate da reforma da Previdência. E olha, Anchieta, terminou há pouco no Senado da República uma comissão mista da MP que trata sobre o programa Médicos para o Brasil. É um programa que, de certa forma, vai substituir o Mais Médicos em todo o país. E senadores e deputados elegeram por aclamação o paraibano Rui Carneiro, do PSDB, que vai comandar essa comissão. Consegui conversar com ele há pouco para o Itaiene, para o nosso Itararé Notícias, e ele deu detalhes, primeiro, dessa escolha e do trabalho que vai desenvolver a partir de agora. Para nós, uma grande satisfação termos sido eleito presidente da MP 890, Médicos pelo Brasil. Nós temos um trabalho ligado à saúde aqui na Câmara há muitos anos, esse trabalho com o presidente da Frente Parlamentar do Câncer, trabalho junto aos hospitais como São Vicente de Paulo, como Laureano, enfim, uma história e feliz em presidir uma comissão que recebeu aí na sua instalação a presença do ministro, que tem um ex-ministro na bancada, vários senadores, vários deputados de relevância na casa. Tem um bom texto. Eu acredito que nós podemos, inclusive, aprimorar esse texto, resolvendo problemas. Sentir da comissão, o que eu achei muito importante, a disposição da discussão técnica foi uma das coisas que eu pedi aos deputados e senadores. Vamos esquecer as disputas políticas aqui da porta dessa sala para fora. Aqui para dentro é saúde, é ajudar as pessoas que mais precisam. Está aí o deputado Ruiio Carneiro, que acabou de ser eleito por aclamação, presidente da MP, que trata sobre o programa Médicos para o Brasil. São essas as principais informações nesta quarta-feira de Notícias de Brasília. Napoleão de Castro, para o Itararé Notícias. Dois destaques adicionais. Hoje teve a fase número 63 da Operação Lava Jato. O alvo, dois ex-ministros dos governos Lula e Dilma, Antônio Paolsi e Guido Mântega. Agora, o que veio à tona depois que as equipes da Polícia Federal foram a campo, é que foi preso um ex-diretor do setor jurídico da empreiteira Odebrecht, o Maurício Ferro. E aí os policiais, em um primeiro momento, avaliam que conseguiram, através da documentação recolhida na casa desse Maurício, as chaves ou as senhas, eles chamam de chaves, mas na verdade são senhas, para decifrar aqueles apelidos que faltavam ser decifrados. Eu até comentei aqui há pouco tempo no Itararé Notícias. Vários apelidos, pessoas que receberam Caixa 2 ou Propina, através da Odebrecht, e os apelidos não estavam decifrados ainda. A Polícia Federal acha que encontrou a chave para fazer a decodificação desses apelidos. Vamos conferir. E hoje o governo federal anunciou que 17 empresas serão privatizadas ao longo dos próximos meses. Entre elas, a empresa de correios e telégrafos, a CEPRO, que é a empresa que cuida do processamento de dados do governo federal, a Casa da Moeda, a CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, a Telebrás, que é a antiga roda do setor de comunicação, que hoje cuida apenas na área de satélites, e até mesmo presídios e parques nacionais. Independentemente dessas 17 empresas e órgãos federais que deverão ser privatizados, o governo federal esse ano já fechou, em termos de privatizações, uma conta aí em torno de 80 bilhões de reais, que era a meta para todo o ano de 2019. Boa noite, Arimaté. Boa noite.